Então, tô aqui de novo no confessionário, né? Então, Thelmin acabou de chegar de Cabo Frio, ó. Maneiro, hein? Fazer sucesso no verão, tribal, só no tribal. Toda trabalhada no tribal. Pô, chique é pagar pouco, né? Pagou 10 reais em cada sungão. E ela quer que a gente vá pra Maresias esse verão, putz. Fogo, né? Thelmin é aquela coisa. Cai um raio na chuva, Thelmin faz pôs achando que é flash. Eu sou aquela coisa, aquela sanfona, e que engorda, emagrece, engorda, emagrece. Aí, ainda não tô tão magro assim. E Thelmin já fica me sacaninhando, né? É impressionante. A gente vai na praia só porque eu sempre, eu ando na praia inteira. Eu procuro o lugar onde tem uma pessoa mais gorda possível pra eu poder sentar do lado. Aí vai, Thelmin fala. Ih, já vai você. Vai pra aula dos freewheels. E aí vai, né? Obrigado.